Então tá, ok senhores, eu gostaria de explicar hoje as relações de Jihar, ou Jihou, não sei, eu acho que é Jihar mesmo o nome desse camarada aí. Eu não vou fazer a dedução para as equações de segundo grau, eu já fiz um vídeo sobre isso, eu cansei de explicar isso aqui no primeiro grau, inclusive eu vou usar hoje, eu vou fazer, encontrar uma relação similar a essas que nós sabemos aqui, quando se estuda lá as raízes de uma equação de segundo grau, eu vou ver se existe alguma relação similar aqui para uma equação do terceiro grau. E isso tudo aqui é para ajudar, você lembra, nós resolvemos o problema principal que nós estamos interessados aqui, que é o cálculo das raízes de uma equação de qualquer grau, de grau N. Vamos começar então aqui, vamos tentar resolver isso aqui, começando pelo teorema da decomposição, nós sabemos então que esse polinômio aí, ele pode ser decomposto nas suas raízes, né? Vamos copiar para cá, nesse polinômio para cá. isso aqui é a mesma coisa que escrever esse polinômio como produto das suas raízes aqui, aqui é x1, desculpe, x menos x1, multiplicado por x menos x2, multiplicado por x menos x3, obviamente, se nós tivermos três raízes, precisamos ter três termos aqui, onde o x1, x2 e x3 são as raízes desse polinômio aqui do terceiro grau. Se eu usar a propriedade distributiva aí, não, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou dividir todo mundo aqui por A, né? que é para não, para eu desaparecer com esse termo A que eu tenho aqui, né? Ficar 1 no primeiro termo, portanto, eu ficarei aqui com x³, mais B sobre A, x², mais C sobre A, x, mais o termo independente aqui, D sobre A, e isso aqui vai ser igual, vou colocar um pouquinho mais para o lado aqui, igual a esse, ao produto aqui, dessas raízes, vamos copiar para cá, tecnologia para acelerar esse processo aqui, e agora eu vou aplicar aí a propriedade distributiva aí, propriedade distributiva da multiplicação e vou agrupar todos os termos, né? Vou agrupar os termos aqui que tem, que tem o x², que tem o x, x, e o termo linear. Ao fazer isso, o que é que eu vou ter aqui, eu vou ter, o primeiro termo que eu tenho aqui vai ser, x³, aqui menos, e daí eu vou ter a soma aqui, vamos colocar uma cor, isso aqui, quer ver, galera? Vamos pegar isso aqui, B sobre A, vou colocar isso aqui em vermelho, não, vamos fazer o seguinte, vai ser esse primeiro em preto, Ctrl Z, ok, primeiro em preto, isso aqui é menos, abre parênteses, e eu vou ter ali, um termo que vai ser x¹, mais x², mais x³, isso aqui vai estar multiplicando por x², o próximo termo aqui, que eu terei, vamos fazer em vermelho, colorado, o termo linear, que é c sobre A, que eu terei aqui, eles serão, os produtos cruzados, esse aqui vai ficar mais, abre parênteses aqui, x¹, x³, x¹, 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 e isso aqui, tudo pela variável, isso aqui, é linear, e a última aqui, eu vou colocar em verde, o último produto cruzado, que eu terei aqui, vai ser, vai ser, vai ser, menos x¹, multiplicado por x¹, multiplicado por x¹, se vocês fizerem aqui, obviamente, para que isso aqui seja igual, o primeiro termo, o segundo termo, os termos, não precisamos ter, uma identidade polinomial, quer dizer, que os coeficientes de termos, de mesmo grau, precisam ser iguais, portanto, aqui tu tem, óbvio, 1 igual a 1, o segundo lá, tu vai ter que ob, esse produto aqui, tirando daqui, esse produto, precisa ser igualado, aquele lá, portanto, eu tenho, esse produto aqui, x¹, essa soma, desculpem, primeiro aqui, tem que essa soma, x¹, mais x², mais x³, isso aqui, precisa ser igual a, menos b, dividido por a, ok, o segundo termo, o termo que está em vermelho, aqui, o produto aqui, entre as raízes, o produto entre as raízes, já tem que colocar um pouco mais para cá, esse camarada, esse produto, essas raízes, precisa ser, ele é igual, vou colocar em vermelho, porque, para ficar mais evidente aqui, ele precisa ser igual a c, ao coeficiente c, dividido por, pelo coeficiente a, e, por fim, o nosso último aqui, o produto das três, das três raízes, o x¹, vezes o x², vezes o x³, seu produto, precisa ser igual a, menos d sobre a, senhores, essas são, as relações, né, as relações, e já, eu deduzi, da mesma maneira, que foi, similarmente, o que foi feito, por uma equação, lá, de, segundo grau, está ali no vídeo, vamos destacar, isso aqui, eu não farei, mas, essas relações, elas são válidas, para qualquer grau, sem ter, é, mesmo, elas valem, mesmo, quando as raízes, têm multiplicidade, maior que 1, e, obviamente, aqui são, elas também valem, se, por um acaso, as tuas equações, tiverem grau maior, por grau 4, e assim, sucessivamente, elas, ainda assim, são válidas, e, por exemplo, para grau 4, nós teríamos algo similar, similar aqui, para grau 4, nós teríamos, por exemplo, a soma do x1, mais x2, mais x3, mais x4, seria, da mesma maneira, menos b sobre a, os produtos aqui, a única diferença, que nós teríamos mais, os termos multiplicados aqui, por exemplo, x2, x1 vezes x4, o x2, vezes o x4, x3 vezes x4, seria mais 3 termos, mas, continuaria sendo, c sobre a, e aqui, o produto aqui, x1 vezes x2, vezes x3, vezes o x4, no caso, de um polinômio de quarto grau, que também daria, menos d sobre a, considerando, que a forma de um polinômio, fosse a, x elevado a 4, mais b, x elevado ao cubo, mais c, x elevado ao quadrado, mais dx, mais 1e, isso aqui, igual a zero, ah, e aqui, desculpe, desculpe, o produto final, seria menos e, sobre a, no caso, o produto das quatro raízes, no caso, de um polinômio de quarto grau, e mais uma vez, mas, eu colocarei em vermelho, só para terminar, essa parte aqui, né, senhores, isso aqui, acta estufal, vamos colocar inteiro aqui, ok,